Quem estava mais distante do ocorrido, a visão era esta. Parte da cidade sumiu com tanta fumaça. O fogo que atingiu o terreno no Jardim Europa se espalhou rapidamente e provocou transtorno para todos os moradores do bairro e localidades vizinhas. A equipe da Prefeitura de Andradas foi acionada e combateu o incêndio com caminhão-pipa e outras estratégias de controle. Telespectadores enviaram fotos e vídeos para a NTV e reclamaram dos problemas ocasionados pelas queimadas. Ninguém viu. Ligaram para nós lá que estava pegando fogo aqui. Então a gente veio ver o que pode ter sido feito. Aqui é Jardim Europa, né? Todo ano essa batida aqui. Agora se não der conta no pipa, nós vamos entrar com ramo. O ramo é mais fácil pagar num lugar que o pipa não entra. A gente usa entrar com ramo, com uma gai de árvore. Com o vento e a localização do bairro, a fumaça espalhou por diversos pontos. Na Avenida Ricardo Teixeira, os comerciantes tiveram que fechar as portas e os motoristas tiveram dificuldades para enxergar o caminho. A queimada sem licença do órgão ambiental é tida como incêndio criminoso e é punida pela lei de crimes ambientais, com pena de um a quatro anos de reclusão. O pedido é para que os proprietários tenham consciência, principalmente nessa época do ano. A Ricardo Teixeira está tomada, os 770, tudo tomado de fumaça. Se não fosse, porque esse fogo não é pegado, com certeza foi posto. Tem um pouco de juízo, pensar um pouco na natureza e o trabalho que dá propício para isso mesmo. Vento, então é complicado.